Aô pessoal, bom dia, bom dia a todos vocês aí, deixa um abraço todo o irmão da estrada. E aí rapaz, é, pô, caiu quarentão em Bicada, capital da Macumba ali, avincredo, é o que liga. Silvana, Miller, Miller, um abraço ao meu filhão aí, ó, o Teco, né, ao Gilete, Cosmão lá em Goiás, do Cosmão, Pedrão, todos vocês aí do Satellite de Goiás, o meu irmão, amigo Francisco do Ceará, o também, rapaz, o meu primão Anderson. Ó, gente, ó, o que acontece aí, ó, ó o que acontece isso aí, ó, ai meu Deus do céu, só podia ser uma de breve, meu. E, não dá nada não, chão pé, deixa um abraço pra todos, chão inteira, a Barbie, rapaz, minha barbinha, amiguinha ali da Araguari. Ô, por onde anda, Barbie, um abraço. Deixa a todos vocês um abraço enorme aí, a todos os irmãos da estrada, o grupo GDN, canal 5. É, ó, o Mauro, aqui do Grupo Tornosel, a Dinossauro, Papalégua, Poeira, rapaz, aqui, ó, é, Ventania, ó, a equipe boa que tem aqui, Velho Oswaldo, rapaz, venha-se na equipe, bacanizada. Um abraço pra todos vocês, gente, do Quarentão aí.